Oi! Antes de começar essa lei, peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Estamos sempre postando vídeos novos, então deixe nos comentários sua sugestão de lei. Agora vamos ao vídeo. Capítulo 10. Dos Instrumentos Auxiliares. Seção 1. Dos Procedimentos Auxiliares. Artigo 78. São procedimentos auxiliares das licitações e das contratações regidas por esta lei, inciso 1. Credenciamento, inciso 2. Pré-qualificação, inciso 3. Procedimento de Manifestação de Interesse, inciso 4. Sistema de Registro de Preços, inciso 5. Registro Cadastral. Parágrafo 1º. Os procedimentos auxiliares de que trata o capítulo deste artigo, obedecerão a critérios claros e objetivos definidos em regulamento. Parágrafo 2º. O julgamento que decorrer dos procedimentos auxiliares das licitações, previsto nos incisos 2 e 3 do capítulo deste artigo, seguirá o mesmo procedimento das licitações. Seção 2. Do Credenciamento. Artigo 79. O credenciamento poderá ser usado nas seguintes hipóteses de contratação, inciso 1. Paralela e não excludente, caso em que é viável e vantajosa para a administração, a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas. Inciso 2. Com seleção a critério de terceiros, caso em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação. Inciso 3. Em mercado fluídos, caso em que a flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação inviabiliza a seleção de agente por meio de processo de licitação. Parágrafo único. Os procedimentos de credenciamento serão definidos em regulamento, observada as seguintes regras. Inciso 1. A administração deverá divulgar e manter à disposição do público, em sítio eletrônico oficial, edital de chamamento de interessados, de modo a permitir o cadastramento permanente de novos interessados. Inciso 2. Na hipótese do inciso 1 do caput deste artigo, quando o objeto não permitir a contratação imediata e simultânea de todos os credenciados, deverão ser adotados critérios objetivos de distribuição da demanda. Inciso 3. O edital de chamamento de interessados deverá prever as condições padronizadas de contratação e, nas hipóteses dos incisos 1 e 2 do caput deste artigo, deverá definir o valor da contratação. Inciso 4. Na hipótese do inciso 3 do caput deste artigo, a administração deverá registrar as cotações de mercado vigentes no momento da contratação. Inciso 5. Não será permitido o cometimento a terceiros do objeto contratado sem autorização expressa da administração. Inciso 6. Será admitida a denúncia por qualquer das partes nos prazos fixados no edital. Seção 3. Da pré-qualificação. Artigo 80. A pré-qualificação é o procedimento técnico-administrativo para selecionar previamente, inciso 1, licitantes que reúnam condições de habilitação para participar de futura licitação ou de licitação vinculada a programas de obras ou de serviços objetivamente definidos. Inciso 2. Bens que atendam às exigências técnicas ou de qualidade estabelecidas pela administração. Parágrafo 1º. Na pré-qualificação, observar-se-á o seguinte. Inciso 1. Quando aberta a licitantes, poderão ser dispensados os documentos que já constarem do registro cadastral. Inciso 2. Quando aberta a bens, poderá ser exigida a comprovação de qualidade. Parágrafo 2º. O procedimento de pré-qualificação ficará permanentemente aberto para a inscrição de interessados. Parágrafo 3º. Quanto ao procedimento de pré-qualificação, constarão do edital, inciso 1, as informações mínimas necessárias para a definição do objeto. Inciso 2. A modalidade, a forma da futura licitação e os critérios de julgamento. Parágrafo 4º. A apresentação de documentos face-á perante órgão ou comissão indicada pela administração, que deverá examiná-los no prazo máximo de 10 dias úteis e determinar a correção ou reapresentação de documentos, quando for o caso, com vistas à ampliação da competição. Parágrafo 5º. Os bens e os serviços pré-qualificados deverão integrar o catálogo de bens e serviços da administração. Parágrafo 6º. A pré-qualificação poderá ser realizada em grupos ou segmentos, segundo as especialidades dos fornecedores. Parágrafo 7º. A pré-qualificação poderá ser parcial ou total, com alguns ou todos os requisitos técnicos ou de habilitação necessários a contratação, assegurada em qualquer hipótese, a igualdade de condições entre os concorrentes. Parágrafo 8º. Quanto ao prazo, a pré-qualificação terá validade, inciso 1, de um ano, no máximo, e poderá ser atualizada a qualquer tempo. Inciso 2º. Não superior ao prazo de validade dos documentos apresentados pelos interessados. Parágrafo 9º. Os licitantes e os bens pré-qualificados serão obrigatoriamente divulgados e mantidos à disposição do público. Parágrafo 10º. A licitação que se seguir ao procedimento da pré-qualificação poderá ser restrita a licitantes ou bens pré-qualificados. Seção 4º. Do procedimento de manifestação de interesse. Artigo 81. A administração poderá solicitar a iniciativa privada, mediante procedimento aberto de manifestação de interesse, a ser iniciada com a publicação de edital de chamamento público, a propositura e a realização de estudos, investigações, levantamentos e projetos de soluções inovadoras que contribuam com questões de relevância pública na forma de regulamento. Parágrafo 1º. Os estudos, as investigações, os levantamentos e os projetos vinculados à contratação e de utilidade para a licitação, realizados pela administração ou com sua autorização, estarão à disposição dos interessados, e o vencedor da licitação deverá ressarcir os dispêndios correspondentes conforme especificado no edital. Parágrafo 2º. A realização, pela iniciativa privada, de estudos, investigações, levantamentos e projetos em decorrência do procedimento de manifestação de interesse previsto no caput deste artigo, inciso 1, não atribuirá ao realizador direito de preferência no processo licitatório. Inciso 2º. Não obrigará o poder público a realizar a licitação. Inciso 3º. Não implicará, por si só, direito a ressarcimento de valores envolvidos em sua elaboração. Inciso 4º. Será remunerada somente pelo vencedor da licitação, vedada em qualquer hipótese, a cobrança de valores do poder público. Parágrafo 3º. Para a aceitação dos produtos e serviços de que trata o caput deste artigo, a administração deverá elaborar para ser fundamentado com a demonstração de que o produto ou serviço entregue é adequado e suficiente à compreensão do objeto, de que as premissas adotadas são compatíveis com as reais necessidades do órgão e de que a metodologia proposta é a que propicia maior economia e vantagem entre as demais possíveis. Parágrafo 4º. O procedimento previsto no caput deste artigo poderá ser restrito a startups, assim considerados os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte de natureza emergente e com grande potencial que se dediquem à pesquisa, ao desenvolvimento e à implementação de novos produtos ou serviços baseados em soluções tecnológicas inovadoras que possam causar alto impacto exigida na seleção definitiva da inovação, validação prévia fundamentada em métricas objetivas, de modo a demonstrar o atendimento das necessidades da administração. Seção 5. Do Sistema de Registro de Preços. Artigo 82. O edital de licitação para registro de preços observará as regras gerais desta lei e deverá dispor sobre, inciso 1, as especificidades da licitação e de seu projeto, inclusive a quantidade máxima de cada item que poderá ser adquirida. Inciso 2. A quantidade mínima a ser cotada de unidades de bens ou, no caso de serviços, de unidades de medidas. Inciso 3. A possibilidade de ver preços diferentes, a linha A, quando o objeto for realizado ou entregue em locais diferentes. A linha B. Em razão da forma e do local de acondicionamento. A linha C. Quando admitida a cotação variável em razão do tamanho do lote. A linha D. Por outros motivos justificados no processo. Inciso 4. A possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, obrigando-se nos limites dela. Inciso 5. O critério de julgamento da licitação, que será o de menor preço ou de maior desconto sobre tabela de preços praticado no mercado. Inciso 6. As condições para alteração de preços registrados. Inciso 7. O registro de mais de um fornecedor ou prestador de serviço, desde que aceitem cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor, assegurar a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação. Inciso 8. A vedação à participação do órgão ou entidade em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital. Inciso 9. As hipóteses de cancelamento da ata de registro de preços e suas consequências. Parágrafo 1º. O critério de julgamento de menor preço por grupo de itens somente poderá ser adotado quando for demonstrada a inviabilidade de se promover a adjudicação por item e for evidenciada a sua vantagem técnica e econômica e o critério de aceitabilidade de preços unitários máximo deverá ser indicado no edital. Parágrafo 2º. Na hipótese de que trata o parágrafo 1º deste artigo, observados os parâmetros estabelecidos nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 23 desta lei, a contratação posterior de item específico constante de grupo de itens exigirá prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou entidade. Parágrafo 3º. É permitido registro de preços com indicação limitada a unidades de contratação sem indicação do total a ser adquirido, apenas nas seguintes situações. Inciso 1. Quando for a primeira licitação para o objeto e o órgão ou entidade não tiver registro de demandas anteriores. Inciso 2. No caso de alimento perecível. Inciso 3. No caso em que o serviço estiver integrado ao fornecimento de bens. Parágrafo 4º. Nas situações referidas no parágrafo 3º deste artigo, é obrigatória a indicação do valor máximo da despesa e é vedada a participação de outro órgão ou entidade na ata. Parágrafo 5º. O sistema de registro de preços poderá ser usado para a contratação de bens e serviços, inclusive de obras e serviços de engenharia, observada as seguintes condições. Inciso 1. Realização prévia de ampla pesquisa de mercado. Inciso 2. Seleção de acordo com os procedimentos previstos em regulamento. Inciso 3. Desenvolvimento obrigatório de rotina de controle. Inciso 4. Atualização periódica dos preços registrados. Inciso 5. Definição do período de validade do registro de preços. Inciso 6. Inclusão em ata de registro de preços do licitante que aceitar cotar os bens ou serviços em preços iguais aos dos licitante vencedor na sequência de classificação da licitação e inclusão do licitante que mantivesse a proposta original. Parágrafo 6º. O sistema de registro de preços poderá, na forma de regulamento, ser utilizado nas hipóteses de inexigibilidade e de dispensa de licitação para aquisição de bens ou por a contratação de serviços por mais de um órgão ou entidade. Artigo 83. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a administração a contratar, facultar da realização de licitação específica para aquisição pretendida, desde que devidamente motivada. Artigo 84. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de um ano e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso. Parágrafo único. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contida. Artigo 85. A administração poderá contratar a execução de obras e serviços de engenharia pelo sistema de registro de preços, desde que atendidos os seguintes requisitos. Inciso 1. Existência de projeto padronizado, sem complexidade técnica e operacional. Inciso 2. Necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser contratado. Artigo 86. O órgão ou entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória do processo licitatório, para fins de registro de preços, realizar procedimento público de intenção de registro de preços para, nos termos de regulamento, possibilitar, pelo prazo mínimo de oito dias úteis, a participação de outros órgãos ou entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de quantidades da contratação. Parágrafo 1º. O procedimento previsto no caput deste artigo será dispensável quando o órgão ou entidade gerenciadora for o único contratante. Parágrafo 2º. Se não participarem do procedimento previsto no caput deste artigo, os órgãos e entidades poderão aderir à ata de registro de preços, na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos. Inciso 1. Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público. Inciso 2. Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do artigo 23 desta lei. Inciso 3. Prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do fornecedor. Parágrafo 3º. A faculdade conferida pelo parágrafo 2º deste artigo estará limitada a órgão e entidades da administração pública federal, estadual, distrital e municipal que, na condição de não participantes, desejarem aderir à ata de registro de preço de órgão ou entidade gerenciadora federal, estadual ou distrital. Parágrafo 4º. As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o parágrafo 2º deste artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes. Parágrafo 5º. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços a que se refere o parágrafo 2º deste artigo não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderir. Parágrafo 6º. A adesão à ata de registro de preços de órgãos ou entidade gerenciadora do Poder Executivo Federal por órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, Distrital e Municipal poderá ser exigida para fim de transferências voluntárias, não ficando sujeito ao limite de que trata o parágrafo 5º deste artigo se destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do artigo 23 desta lei. Parágrafo 7º. Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite de que trata o parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 8º. Será vedada aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal a adesão à ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade estadual, distrital ou municipal. Seção 6. Do Registro Cadastral Artigo 87. Para os fins desta lei, os órgãos e entidades da Administração Pública deverão utilizar o Sistema de Registro Cadastral Unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas PNCP para efeito de cadastro unificado de licitantes na forma disposta em regulamento. Parágrafo 1º. O Sistema de Registro Cadastral Unificado será público e deverá ser amplamente divulgado e está permanentemente aberto aos interessados e será obrigatória a realização de chamamento público pela internet no mínimo anualmente para atualização dos registros existentes e para ingresso de novos interessados. Parágrafo 2º. É proibida a exigência pelo órgão ou entidade licitante de registro cadastral complementar para acesso a edital e anexos. Parágrafo 3º. A Administração poderá realizar licitação restrita a fornecedores cadastrados atendidos os critérios, as condições e os limites estabelecidos em regulamento, bem como a ampla publicidade dos procedimentos para o cadastramento. Parágrafo 4º. Na hipótese a que se refere o parágrafo 3º deste artigo, será admitido o fornecedor que realize seu cadastro dentro do prazo previsto no edital para a apresentação de propostas. Artigo 88. Ao requerer a qualquer tempo inscrição no cadastro ou a sua atualização, o interessado fornecerá os elementos necessários exigidos para habilitação previstos nesta lei. Parágrafo 1º. O inscrito, considerada sua área de atuação, será classificado por categorias subdivididas em grupos segundo a qualificação técnica e econômico-financeira avaliada de acordo com regras objetivas divulgadas em sítio eletrônico oficial. Parágrafo 2º. Ao inscrito será fornecido certificado renovável sempre que atualizar o registro. Parágrafo 3º. A atuação do contratado no cumprimento de obrigações assumidas será avaliada pelo contratante que emitirá documento comprobatório da avaliação realizada com menção ao seu desempenho na execução contratual baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos e a eventuais penalidades aplicadas, o que constará do registro cadastral em que a inscrição for realizada. Parágrafo 4º. A anotação do cumprimento de obrigações pelo contratado de que trata o parágrafo 3º deste artigo será condicionada à implantação e à regulamentação do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações apto à realização do registro de forma objetiva em atendimento aos princípios da impessoalidade, da igualdade, da isonomia, da publicidade e da transparência de modo a possibilitar a implementação de medidas de incentivo aos licitantes que possuírem ótimo desempenho anotado em seu registro cadastral. Parágrafo 5º. A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro de inscrito que deixar de satisfazer exigências determinadas por esta lei ou por regulamento. Parágrafo 6º. O interessado que requerer o cadastro na forma do caput deste artigo poderá participar de processo licitatório até a decisão da administração e a celebração do contrato ficará condicionada à emissão do certificado referida no parágrafo 2º deste artigo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto